Música 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 Chega, chega, chega Vai, pode dar caminho Malandamente A menina sente Seu junto com a gente Só o recorte Malandamente Pescaram os carentes Envolvendo a patrapa Começou a seduzir Malandamente Mete o pé, correu muito Escaro ficar ligado Vai, vai, vai Na hora de ver A menina perdeu O sangue na graça Não tô recorte Pra mim Pode ser pra mim Malandamente A menina sente Seu junto com a gente Só o recorte Malandamente Vescara ficar ligado Eu não tô recorte Mas não tô recorte A menina sente Malandamente Seu junto com a gente Dejado Seu junto com a gente Vai, 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 vai Na hora de ver Bandeira Vai, vai, vai Boa aí A menina sente Vai se ver por aí, vai se ver por aí 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 Yeah Vai se ver por aí 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 Yeah Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Yeah 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 Vai se ver por aí Yeah 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 O que é isso? 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 O que é isso?